Quem vai nos ensinar a confeiteira, Kenny Oliveira, que eu tô olhando e sentindo, parece uma menina aqui na cozinha, tudo bem? Porque a gente tá falando de problemas oftalmológicos na criança, trouxeram uma criança pra fazer o pão de mel? Eu sou o tamanho. Sou o tamanho, né, Kenny? Tá falando isso, sua filha tá ali, linda, a Valentina tá ali, mostra as duas lindas ali, ó. A Valentina, peraí, Valentina, vai filmar, focar. Como que chama sua filha? Daisy. A Daisy, a Valentina é filha da doutora Sandra. Daisy, olha pra cima aí, ó. Isso, filha da Kenny, lindas. Nossos filhos são uma benção, né? Só menina linda nessa geração, né? Cheia essa geração da presença de Deus aí. E aí, Keninha, minha Kenny? Pode chamar de Keninha, né? Pode, todo mundo chama. Todo mundo chama. Todo mundo chama. Não tem jeito. E é tão carinhoso também, né? Não importa, não. Mas e aí, pão de mel é sempre muito bom, sempre gostoso. E esse, tem alguma coisa diferente? Tem um fácil de fazer. O amor, o carinho com a pessoa vai fazer a diferença, né? É verdade. São várias receitas, né? Então, assim, cada um adapta da sua forma. Tem gente que gosta de canela, outros já não gostam. Aham, verdade. Então, aí você tira a canela e o cravo. Mas vai ficar uma delícia. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar? Vamos. A gente vai pôr o leite primeiro. O leite. Leite. Leite comum, pode ser exatado? Leite comum. É, não tem. Agora, o chocolate em pó, importante, não pode ser achocolatado, tá? Ah, tá. É chocolate em pó mesmo. Mesmo, achocolatado, muito doce, muito artificial, né? Agora, o açúcar mascavo. Uhum. Tá? Não precisa de batedeira. Tá. Aqui. Aí você já tá fazendo menos, né, receita? É isso. Tá. A gente vai passar daqui a pouquinho a receita pra o pessoal anotar direito. Aqui já tem o cravo e a canela. Um, junto. Você tá tremendo, a impressão minha? Não, eu tô tremendo, não. Agora a gente vem. Eu acho que é nervoso vir aqui, gente. Olha só. Tranquilo, né? Tranquilo, né? É a visão. Qual o problema? Tá lá, todo mundo tá vendo. Fazer uma coisa na cozinha da gente, é tão tranquilo, né? Você vem fazer uma coisa com as panelas que não são suas. É diferente. Todo mundo vendo. Mas fica bom do mesmo jeito. Fica. O mel. Uhum. Tá? O mel, mel que compra pronto mesmo. Mel pronto, né? Sem mistura, ele puro mesmo, né? Tá. Agora aqui a gente vai tá dando uma mexidinha, né? Bastante, né? Até dissolver. Aqui a gente não tem tempo, mas em casa pode tá fazendo até dissolver a farinha. Não precisa ser na batedeira, não. Não. E mesmo com foezinho já dá. Já ajuda, né? Tá. Aí aqui a gente vai acrescentando a farinha, tá? Aos poucos a farinha já tem o fermento. Ah, tá. Quem não quiser usar a farinha com fermento pode usar. Comum mesmo. A comum com o bico abornado. Enquanto você mexe e acrescenta a farinha, vou deixar o pessoal já anotar a receita. Tá bom? Mas aí é importante lembrar que é aos poucos que acrescenta. Aos poucos, tá? Então tá bom. Vamos lá, caneta e papel. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 A gente misturou bem, né? Tá bem misturadinho, né? Tá bem misturadinho. Mostra aqui pro Henrique. Isso, vira pra lá. Bem misturadinho, tá? Agora, nós vamos untar as forminhas de pão de mel. As forminhas próprias, né? Essas aqui. São próprias, né? Pra pão de mel. É acessível, encontra, tá? Facilmente. Com um pouquinho só de margarina ou manteiga, a gente vai untar. Joia. E já pré-aquece o forno, Ken? A 180 graus, tá? Enquanto a gente tá fazendo aqui, o forno já tá aquecido. É, isso aí. Já liga o forno. É. A gente vai despejando as forminhas, né? Não precisa encher muito, porque ele vai crescer. Vai crescer um pouquinho. Tá? Porque a farinha tem fermento, como você já falou, né? Tem fermento, então vai crescer. Quem usa farinha comum, não precisa pôr fermento, não? A comum, se você não usar com fermento, você tem que pôr um pouquinho de picarbonato. Ou até mesmo de fermento mesmo, tá? Tá. E tem gente que faz aquela forminha de papel também. Dá pra fazer na forma já própria, né? De papel. Dá, dá sim. Tá. Tá? Aí no caso... Não, pode falar. No caso, tem que fazer a forminha de papel e colocar dentro de uma forminha assim. Tá. Pra ele não abrir. Tá. E quanto tempo de forno? 20 minutinhos, dependendo do forno. Tá. Tá? 20 minutos. Então tem que ficar de olho. Isso. Agora a gente vai esperar. Maravilha. Nós estamos derretendo aqui o chocolate. Vamos ver se ele tá bom. Eu acho que eu coloquei dois, mas eu acho que vai ser pouco. Não, acho que deu. Eu só mexer agora que ele termina de incorporar aqui. Não vai dar? Quase, Marcia. Mais um pouquinho só, né? É, só mais um pouquinho, mas eu acho que dá. Não, acho que dá sim. Você mexer com força? Com força. Mexer com força ele dá. Porque é pra glaçar, né, Kine? Tem que... Você quer que põe mais um pouquinho ou tá bom? Não, aqui tá ótimo. Você vai glaçar só uns dois mesmo, pra o pessoal ver? É, pode deixar aqui. Né? Agora o importante, a gente tá... É... Tá me ajudando aí, Marcia? É. A gente tá colocando, né? Depois que banhar os pães de mel, a gente tá colocando em cima de um papel pra ele não... Ah, é. Verdade. Pra não grudar. Você pode tirar daí, né? É. Lembrando que você chegou agora, ligou sua televisão agora, nós estamos recebendo doutora Sandra Valim, que é oftalmologista e estamos falando sobre problemas oftalmológicos infantis. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou comentário, é só ligar 3209-3301 ou mandar um e-mail pra semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Doutora Sandra já começou a responder as perguntas dos telespectadores e a sua também vai ser respondida. Aí depois de assado, dos 20 minutinhos, ele já está pronto, né? Aí a gente vai tirar... Espera esfriar, não pode mexer com ele quente, tá? Espera esfriar. Mas ele vai desmachar todo, né? É. Tiramos aqui, aí a gente vai partir bem ao meio, pra gente tá recheando com doce de leite, né? Não precisa cortar ele todo, porque senão não vai dar certinho, tá? A pessoa pode fazer vários recheios também, né? Pode, pode fazer de brigadeiro, coco... Com nozes. Com nozes, então assim, pode ser bem variado mesmo, tá? Aí a gente vai banhar ele, né? Pode mergulhar ele mesmo, assim, ó. Sem dó. É. E aí a gente dá uma batidinha, só pra poder tirar o excesso. Tá. Tá? E aqui a gente põe pra secar. Maravilha. Eita! Gente, olha, receita fácil. E de repente... A pessoa pode fazer numa forma grande também? Um pão maior? Pode, pode. Tipo um pão inglês, aquela forma... Pode. Porque às vezes a pessoa quer fazer a receita, mas não tem as forminhas ainda. As forminhas. Não pode, mas aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. É? É. Não é do mesmo jeito, não? Não, a receita vai ser do mesmo jeito, mas pra você tá fazendo isso aqui com o pão de mel, você vai ter que pôr ele na geladeira, pra ele ficar bem firminho, porque senão ele vai esfarelar todo. Então assim é melhor. Entendi. Tá? É melhor comprar as forminhas. É. É bem baratinho. Tranquilo, baratinho. Vai lá na rua e faixa. Isso. Eita, delícia. Você não precisa fazer mais um não, esse já tá bom também. Tá ótimo, né? Aí se quiser decorar, a gente pode pôr uma nozes em cima, né? E jogar uns pozinhos coloridos, né? Aquele lá também você derreteu um chocolate branco. Branco, né? E fez um desenho em cima. Então assim, é bem versátil mesmo, tá? Verdade. Bonitinho, brilhinho. E ali também você trouxe uma ideia de embrulhar, né? De embrulhar, é. Pra dar de lembrancinha. Isso, né? Pra casamento, 15 anos. Chá de bebê tá usando demais. É verdade. É, nas caixinhas também. Bem nascido, né? Isso, bem nascidos, é verdade. Os bem nascidos. Maravilha, então vou provar. Pode. Coloca um aqui pra mim, por favor. Qualquer um. Qual desses. Qualquer um. Pode ser de nozes. Pode ser de nozes. É bom. Tem de coco aí? Não. Só de nozes. Coco é o meu primeiro lugar. É um. Não, mas nozes também é bom demais. Vou provar, vou até usar o garfo pra não sujar muito os meus dentes.